Quer aprender uma deliciosa vitamina de abacate? Uma forma de largar o açúcar, o pão e muita coisa do seu café da manhã nociva por uma deliciosa vitamina de abacate sem açúcar, sem refinado, que leva um minuto para ficar pronta? Então, vem comigo! Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça e essa é a minha forma de se educar sobre saúde e nutrição, que é a de mais recente na literatura e na culinária. Óbvio, eu estou no quintal da minha casa fazendo um vídeo sem camisa, mas os outros vídeos aqui do canal são sempre no consultório. Mas estou mais à vontade hoje porque eu quero mostrar para vocês essa delícia de vitamina de abacate. Pra nossa vitamina de abacate, precisaremos de simples ingredientes. Você pode usar água normal e, às vezes, adicionar uma tâmara para adoçar um pouco, ou você também pode utilizar caldo de cana. Sim, vai ser mais calórico, mais denso, pode elevar um pouco mais o açúcar sanguíneo, mas ainda assim, dependendo de para quem for, se você for saudável, não vejo problema nenhum. É muito nutritivo o caldo de cana também. Bananas bem maduras, a gente vai botar 5 a 6 bananas médias, né? Essa aqui é a banana d'água, tem mais ou menos umas 100 gramas de cada banana. E meio abacate, médio a grande, né? Aqui vai ter mais ou menos umas 400 gramas de polpa de abacate. Aí fica a seu critério, quanto mais abacate, mais gorduroso, um pouco menos doce. Mas você pode botar menos abacate, mais abacate, fica à vontade. De acordo com a quantidade de bananas, com a quantidade de água de coco ou caldo de cana, vai ficar melhor ou pior. Simples assim, banana, abacate, água de coco. E se não tiver água de coco, caldo de cana. Se não tiver caldo de cana, um pouco de tâmaro e água normal. Ah, e não esquece do gelo. Eu me lembro na minha infância que meu pai fazia muita vitamina de abacate, ou amassava abacate, mas sempre jogava açúcar com abacate. Ou seja, a gente é feito para o açúcar, né? Só que o açúcar integral, que vem dentro dos alimentos. Então, tudo que a gente come que não tende a ser doce, tipo café, vitamina de abacate e várias outras coisas, aveia, as pessoas sempre jogam fruta ou jogam adoçante ou açúcar refinado para adoçar. E aí que entra o problema. Você não precisa de algo, um adoçante para adoçar. Você precisa do alimento. Então, você mistura a coisa que não é tão doce com uma fruta para se tornar mais palatável. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai jogar abacate, banana para adoçar, o abacate para dar o gosto do abacate e a gordura, né? E a densidade calórica. Aí você pode adicionar canela a gosto, né? Temos nossa vitamina de abacate. Bem simples, bem deliciosa e sem açúcar, sem nada refinado, sem nada industrializado. Até mesmo a fruta está integral. Porque aqui a gente não coou a fruta, né? Como é um suco de fruta usual. Isso aqui é uma vitamina de fruta. E ainda adicionando água de coco para ficar mais nutritiva. Qual é os benefícios da vitamina de abacate? Primeiro de tudo, o abacate é uma fruta riquíssima em vitaminas, minerais, fibras e gorduras insaturadas. A gordura benéfica ao nosso organismo, né? A banana rica em vitaminas, minerais, potássio, como todo mundo chama, mas é fibra. Uma boa fonte de carboidrato simples, ou seja, um carboidrato simples integral, muito diferente do açúcar refinado, que adoça a vitamina de abacate. E água de coco rica em eletrólitos, ou seja, vitaminas ricas em minerais, mas também rica em vitaminas. E uma excelente fonte de água pura, que realmente ainda dá um sabor a mais à vitamina. O gelo para dar o toque. Se você quiser, ainda adiciona canela, cacau em pó. Fica uma delícia. Bon appétit! Gostou do vídeo? Não se esquece, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra no canal e aperta o sininho para receber outras atualizações. Corre lá no site para saber mais como você pode aprender sobre saúde, nutrição para prevenção de doenças e produção de saúde. Muita saúde frugal, doutor Edu Coraça. Até a próxima!